Olá, bom, hoje então é dia da gente encerrar o mês de março de 2024. Nós completamos diversas leituras aqui neste mês e eu vou conversar um pouquinho com vocês também sobre os novos projetos do canal. Então vamos lá. Vou começar como de costume mostrando para vocês o livro do mês de março do nosso desafio dos 12 livros para 2024. Então para março nós tínhamos aí o Retratos Londrinos, que até então era um dos meus livros favoritos da vida. Desta vez, nesta releitura, continua sendo um ótimo livro, os textos são excelentes, mas nós encontramos problemas aqui neste livro, na edição, digamos assim. Então caso você tenha curiosidade, enfim, se você nunca leu este livro do Dickens, que é um livro bem difícil de encontrar por aí. Todos os livros desta coleção são bem difíceis de encontrar, gente. Esta coleção se chama Grandes Clássicos e saía pela Record no começo dos anos 2000. Tinha Miromart, tinha... Ah, gente, tinha vários livros interessantes saindo por esta edição. A Condição Humana, A Ciência Nova, O Gatopardo, né, O Leopardo do Lampedusa, Os Sete Pilares da Sabedoria, O Joana d'Arc, do Mark Twain, saía por esta coleção também. Agora já tem uma edição nova, né. Doutor Divago também já tem uma edição nova, Rainha Vitória, Contos de Amor, de Loucura e de Morte, do Horácio Quiroga. Enfim, gente, era uma coleçãozinha bem bacana. Se você estiver passeando pelo cego e encontrar por aí, vale bastante a pena dar uma boa olhada aqui nesta coleção. A questão é que este livro específico não é uma tradução completa do livro do Dickens. Então, para você entender direitinho a proposta deste livro específico, não deixe de ver o vídeo, mas Dickens mesmo é sempre maravilhoso, certo? Vale sempre a leitura. Continuando, pessoal, ainda na literatura britânica, digamos assim, nós encerramos o projeto Lendo Shakespeare. De vez, tá? Dessa vez é verdade. A gente encerrou, porque no mês de março eu finalmente li os sonetos e os poemas longos do Bardo. O vídeo já está aqui no canal, não deixem de ver. Quem conhece o Shakespeare apenas pelas peças, precisa conhecer também pela poesia. Então, quando eu fiz aquele vídeo, eu tinha apenas as edições em inglês. Eu peguei só uma aqui para mostrar para vocês e uma edição brasileira que sai pela Nova Fronteira, que são apenas alguns dos sonetos. Eles escolheram 50 sonetos. E o Shakespeare escreveu mais de 150. Mas eu trouxe aqui algumas outras edições para mostrar para vocês que eu adquiri depois. Aproveitei ali a promoção da Amazon. Aliás, vamos aproveitar para agradecer a vocês que compraram seus livros durante a promoção da Semana do Consumidor, através dos links aqui do canal. Pessoal, vocês não fazem ideia de como vocês me ajudam. Então, muito obrigada de coração mesmo. Eu aproveitei então para comprar a edição brasileira que eu achei mais interessante, que é esta aqui, que curiosamente sai pela Martin Claret. Gente, eu estou aos poucos perdoando esta editora. Exagero da minha parte, não sei. Enfim, nós temos aqui então esta edição, uma capa bem bonita, The Sonnets of William Shakespeare. E embaixo está escrito aqui, Os Sonetos de Almiro W.S. Pisseta. Só isto aqui que já está na capa já me chama a atenção, porque a gente sabe, né, quem lida com tradução, eu sou apenas formada em tradução, tá, pessoal? Não atuo como tradutora. Mas a gente sabe que tradução de poema meio que não existe, né? Você tem aí versões, adaptações, enfim, não dá para chamar de tradução mesmo, sabe? Quando você passa um poema de uma língua para outra, você está escrevendo ali a sua interpretação daquele poema. É isso que eu quero dizer. Então, só pelos escritos da capa, isso já me chamou bastante atenção. E o Almiro W.S. Pisseta é um professor bastante entendido da obra do Shakespeare também, então essa edição aqui me chamou bastante atenção, além da belezura que ela é, porque você tem também todos os, põe, aqui você tem todos os sonetos, tá? E essa é uma edição bilíngue, então na página par você tem o original e na ímpar você tem a versão, né, do tradutor. Gente, o trabalho ficou excelente e você tem as notas de rodapé ainda te explicando aí algumas das escolhas. Então, vou deixar o link aqui para vocês na descrição deste vídeo, se você estava procurando por uma edição bacanuda dos sonetos de Shakespeare completos, tá? Então, tá aqui, ó. Fica essa dicona para vocês. No mesmo vídeo, eu comentei, além dos sonetos, os poemas longos também. E um dos poemas que mais me chamaram atenção, porque, enfim, tudo numa fase mitologia, né? Então, o Vênus e Adonis, eu achei espetacular. O comentário tá lá no vídeo e eu não tinha esta edição aqui em português também, também aproveitei a promoção para adquirir. Esta aqui é uma edição que sai pela Editora Leia, para vocês verem como o poema é realmente longo, tá? Então, isto aqui do livro é o poema e aqui você tem um texto de apoio. Achei essa edição excelente também. Também se trata de uma edição bilíngue e vale muito a pena conhecer aí, pessoal, a versão do Shakespeare para o mito de Vênus e Adonis, tá? Então, não deixem de ver o vídeo e eu fortemente recomendo essas duas edições aqui para vocês. Ah, sim! E para quem quiser se aventurar a ler os sonetos em inglês, esta edição aqui está excelente. A outra edição da Penguin que eu mostro para vocês naquele vídeo também é ótima. Eu trouxe essa aqui só para ilustrar. O que eu queria dizer para vocês é que a leitura dos sonetos do Shakespeare não é tão difícil quanto a leitura das peças, né? De algumas peças. E edições como estas que eu apresentei para vocês no vídeo sempre tem diversas notas de rodapé que vão te ajudar também na compreensão. Então, quem quiser arriscar a leitura dos sonetos em inglês, eu também recomendo, certo? Muito bem! Continuando, neste mês nós lemos também um livro do Mário Vargas Lhosa, mas voltamos para a não ficção do Lhosa, não é mesmo? No ano passado eu li o Conversa no Catedral, falei para vocês que tinha sido minha primeira experiência com Lhosa ficcional, digamos assim, porque até então a gente só tinha lido ali os textos de apoio dele, livros como A Verdade das Mentiras, que é maravilhoso. Gente, que coleção de resenhas! É incrível aquele livro. E aqueles livros de apoio também para a leitura dos miseráveis e de Madame Bovary. Então, no ano passado eu comecei a ler a ficção do Lhosa, mas este ano, por algum motivo, eu voltei para a não ficção. Eu tenho mais um livro dele de não ficção e aí encerra mesmo. E a gente vai tranquilo para a ficção, não é mesmo? Gente, eu li o A Civilização do Espetáculo. Que livro interessante! Deu para a gente conversar bastante a respeito das ideias do Lhosa aqui neste livro. É preciso entender o propósito deste livro, o objetivo dele, para não passar raiva. E tem gente que pega esse tipo de livro para ler e fica horrorizado. Olha o subtítulo do livro, né? Uma radiografia do nosso tempo e da nossa cultura. É lógico que ele vai falar sobre como a cultura mudou da época dele para hoje em dia com o saudosismo. Se você acha que você falar sobre isso é ser reacionário, então, sei lá, prepare-se, porque você também vai se tornar um reacionário aí daqui uns anos. Você também vai olhar para trás e vai dizer, no meu tempo era melhor. É basicamente isso que você vai encontrar aqui neste livro. E é lógico que ele vai te mostrar aqui todos os pontos que ele observa. Em diversos desses pontos você vai discordar, você vai concordar. Não é um livro em que ele tenta te convencer das ideias dele, entenda. Ele está apenas expondo a opinião, levantando alguns tópicos interessantes a respeito dessa discussão que outros livros ainda não haviam levantado, como por exemplo, Beleza do Scruton ou Nossa Cultura, do Doreen Paul. Este livro aqui trata do mesmo assunto, mas ele vai por um outro caminho. Ó, muito interessante este livro. Não deixem de ver o vídeo e de ler também o livro, obviamente. Já lemos, então, o nosso Thomas Mann do ano, né? Aproveitei aqui o mês de março em que eu estava tentando procurar livros curtos para ler. O vídeo com as leituras em andamento no mês de abril já saiu, né? Então, vou deixar o link para vocês. O Você Escolhe também já está lá naquele vídeo. Vocês vão ver que eu já mudei aí. Já não estou lendo tantos livros fininhos assim, mas no mês de março eu peguei para ler, então, Mário e Mágico, que é um livro que tem menos de cem páginas, pessoal. Na verdade, é uma novela do Thomas Mann. E que livro interessante! Sabe aquele tipo de livro que você começa lendo achando que você vai ler sobre uma determinada coisa e, de repente, o autor vai lá e muda tudo e o livro se torna uma outra coisa? Isso me lembra um pouco os livros do Alfred Hitchcock, sabe? Você começa a assistir, sei lá, o Psicose e você acha que você vai ler sobre uma ladra, uma moça que, de repente, um dia resolveu, né? Pela oportunidade que faz o ladrão, muitas vezes, né? Não sempre, mas enfim. Ela vai lá e rouba um determinado dinheiro ali da firma onde ela trabalhava e foge. É o que acontece depois dessa fuga, né? Que é o importante do filme. Mas durante, sei lá, meia hora, você fica achando, não, vou ler sobre a história dessa mulher aí que tá fugindo. É mais ou menos esta a sensação de ler Mário e o Mágico. Você acha que vai ler ali sobre as férias tranquilas de uma família e, de repente, ele muda tudo e existe um subtexto aqui, pessoal. O bacana deste livro é o que está nas entrelinhas. Você precisa prestar atenção. É uma novela curta, você vai ler rapidinho, livros para ler em um dia, aquela coisa toda. Mas você precisa prestar atenção, porque este livro aqui é riquíssimo. Então, não deixem de ver o vídeo e de ler o livro também. Este mês, eu me atrasei um pouquinho aqui no cronograma do canal e, no mês de março, eu acabei lendo com vocês o livro vencedor, né? O ganhador aí da votação do Você Escolhe de Fevereiro, que foi, então, Viagens de Gulliver, do Jonathan Swift. Gente, este livro aqui me surpreendeu. Ele é um livro muito bom. Ele não entrou para a minha lista de livros favoritos da vida, porque, enfim, é questão de gosto pessoal mesmo. Mas é um livro bastante impressionante e bem diferente daquilo que eu achava que ele era, né? Durante muito tempo na minha vida, eu achei que este aqui fosse um livro infantil. Porque eu vi, sei lá, eu assistia muitos desenhos na televisão entre os anos 80 e 90, né? E sempre tinha ali alguma adaptação, né, em desenho desta história. Ou alusões à história do Gulliver e sempre aquela história, né, do cara que vai parar numa ilhazinha onde todo mundo é pequenininho. Mas este livro é muito mais do que isso. Esta é apenas a primeira viagem de Gulliver. As demais são ainda mais interessantes. O que o autor está fazendo aqui neste livro é um trabalho de crítica do estado de coisas que vai além de simplesmente expor o que estava acontecendo no país dele, né, utilizando ficção e te contando histórias de países distantes e tudo mais e usando isso como desculpa de... Não, pera lá, eu preciso contar como é que está a Inglaterra hoje em dia para essas pessoas. Em cada uma das viagens, você vai entrar em contato aqui com... Sério, personagens inusitadas, situações inusitadas. Então, é um livro que tem bastante escatologia, tá? Só para vocês se prepararem aí, para vocês verem que não é um livro infantil, tá? O que vocês podem fazer é procurar por uma adaptação infantil para que seus filhos leiam. Acho que o Monteiro Lobato tinha uma versão infantil de Viagens de Gulliver. Mas até mesmo nessa primeira história em que ele vai parar em Lilliput, né, existem algumas coisas ali que você fala, não, cara, isso aqui realmente, realmente não é para criança. Quem foi que colocou este livro no cânone infanto-juvenil? Enfim, leia você também e tente decifrar este mistério, certo? Eu mostrei naquele vídeo duas edições para vocês das quais eu gostei muito, né? Esta aqui da Zahar e uma da Penguin. Mas no fim do dia, eu recomendo mais fortemente esta edição aqui da Zahar por conta da tradução. Já falei para vocês que um dos melhores tradutores que nós temos hoje em dia do inglês para o português é um rapaz chamado José Roberto O'Shea. Qualquer livro que vocês virem traduzido por ele, gente, sério, este aqui já deve ser o quinto ou sexto livro que eu leio traduzido por ele. Você simplesmente não encontra do que reclamar. Então, ó, fica aqui a dicona para vocês também. E como o março é o mês das mulheres também, né, o dia das mulheres é dia 8 de março, aquela coisa toda, todo ano eu dou um jeitinho de encaixar alguma biografia de alguma grande figura. Então, a gente já leu, sei lá, Maria Antonieta, Maria Stewart, Cleópatra, Joana D'Arc, enfim. Já faz anos que eu venho fazendo isso. E neste mês de março nós lemos, então, a autobiografia deliciosa da Agatha Christie. Gente, que livro gostoso de ler. Este livro equivale a uma boa conversa com uma senhora mais velha do que a gente, contando tudo o que ela sabe a respeito do mundo e tudo mais, e contando histórias da própria vida também. Gente, que delícia! E, claro, você vai ler também sobre o processo criativo dela, né, sobre como ela começou a carreira, como ela escrevia os livros, de onde ela tirava as ideias, né. Então, por exemplo, eu não sei... Eu devo ter lido até hoje uns quatro livros da Agatha Christie. Aqui no canal acho que deve ter vídeo para dois deles, enfim. Isso para dizer para vocês que, não, eu não sou nenhuma grande conhecedora da obra dela. Então, não, eu não sabia que durante a Primeira Guerra Mundial ela tinha trabalhado como enfermeira, e que ela trabalhava também, ela era responsável, não pelo laboratório, mas pelo estoque de remédios. E foi sendo treinada ali para entender o que é que cada um daqueles frasquinhos continha, que ela começou a ter ideias ali para envenenamentos em seus livros. Gente, as histórias são baratas. Em diversos momentos você vai se pegar rindo, não aquela risadona gostosa, mas sabe aquele sorrisinho, assim, de canto de lábios, sabe? Enfim, pense numa autobiografia gostosinha de ler, gente. Quando você precisar, se você gosta da Agatha Christie, se já leu outros livros dela, eu tenho certeza de que você vai gostar muito deste livro, gente. Foi uma das melhores leituras deste ano, até o momento. E agora eu vou mostrar para vocês os livros das leituras conjuntas, né, dos projetos de leitura e também dos clubes, né? Então, no nosso clubão, o clube de literatura, Tatiana Feltrin e sua biblioteca, nós lemos no mês de março este livraço. Este aqui sim, com certeza, vai ser uma das minhas melhores leituras deste ano. Vai estar num top 3 aí, tranquilamente. Gente, nós lemos o José Fouché, escrito pelo Stefan Zweig, né, esta biografia desta figura que atuou como político na França, desde a Revolução Francesa até a queda de Napoleão. Depois disso, ele ainda trabalhou um pouquinho por lá, mas enfim. Teve seu fim também, num dado momento, não é mesmo? O subtítulo deste livro é o seguinte, ó, Retrato de um Homem Político. E, gente, sério, é uma biografia curta, tem menos de 200 páginas. E você vai aprender muito sobre política em geral aqui, tá? Porque existem José Fouchés aí em, sei lá, gente, todos os lugares que você imaginar, em qualquer período da história da humanidade, sempre houve alguém como este cara, ou vários deste cara, atuando na política local. É impressionante. Você vai ler este livro aqui, você vai começar a pensar assim, mas aqui tem um cara muito parecido. Tem vários, na verdade. Bom, gente, este aqui também foi o livro que eu escolhi para ler junto com o pessoal do clube pela primeira vez. Então, todos os outros livros que estão no clube deste ano serão releituras para mim. Este aqui foi o primeiro que eu li realmente junto com o pessoal e foi uma experiência muito bacana. Queria agradecer mais uma vez a todos os participantes do Clubão as discussões com vocês no Telegram e também nos comentários dos vídeos, gente. na live também, que nós fazemos sempre no final do mês. Foi maravilhoso. Que experiência bacana. Então, queria agradecer muito ao pessoal do clube. E para você que não entrou no clube deste ano, calma, novembro está... Gente, a gente já está em abril. Daqui a pouco chega novembro e no ano que vem você pode fazer parte aí do nosso Clubão maravilhoso. Certo? De volta aqui ao TLT, nós voltamos à leitura literária da Bíblia. Gente, eu pulei um mês só. Muita gente veio me cobrar a leitura literária da Bíblia e ela já voltou. Vocês já viram o vídeo de Oseias? Já está no canal. Depois de eu ter publicado aquele vídeo, ainda recebi comentários de pessoas dizendo Ué, Tatiana, cadê? Você parou a leitura da Bíblia? Não. Aqui neste canal a gente não desiste nunca. Ou quase nunca. Eu desisti da roda do tempo, né? Sem remorso nenhum. Tudo bem. É raro acontecer. É isso que eu quero dizer. Mas enfim, nós vamos até o final. Olha a minha Bíblia como é que está, gente. Pelo amor de Deus. Nós ainda temos profetas até o fim do ano para ler e no ano que vem a gente vai começar o Novo Testamento. Então nós lemos Oseias em março e agora no mês de abril eu vou compensar fevereiro. Nós vamos ter dois vídeos, tá? Nós vamos falar sobre Joel e sobre Amós em duas das sextas-feiras do mês de abril, tá? Então quem está fazendo a leitura literária da Bíblia, calma, esses vídeos já vão aparecer por aqui, mas o Oseia já está aí, hein? Vocês estão me cobrando à toa. E no vídeo de quadrinhos e mangás, para a gente compensar a ausência da roda do tempo, né? Eu resolvi começar com vocês uma leitura conjunta de Conan o Bárbaro. Um conto por mês, pessoal. Vai ser na maciota mesmo. A Pipoca e Nanquinha acabou de relançar esses livros do Conan, não nesta apresentação bonitona, aqui em capa dura, com essa sobrecapa de plástico aqui. Então a apresentação está um pouco mais simples, mas agora eles estão vendendo o box completo com todas essas histórias. Então o momento está propício para a gente fazer esse projetinho de leitura. Um conto por mês. No mês de março nós lemos, então... Gente, que conta interessante. Chamado A Fênix na Espada. Então se você também gosta de espada e feitiçaria, se você gosta de Conan o Bárbaro, saiba que nos vídeos de quadrinhos e mangás a gente está caminhando na maciota, tá? Em todos esses contos do Conan, publicados aí pela Pipoca e Nanquinha, tá certo? Então a gente vai obedecer a esta ordem. Para vocês terem uma ideia, este conto aqui, A Fênix na Espada, já traz o Conan como rei. E a gente sabe que ele passa por diversas facetas, diversas fases da vida, enfim. A de rei é praticamente a última. Me corrijam aí se eu estiver errada. Eu acho que é a última mesmo. Praticamente não. É a última. Mas é isso. Estamos caminhando por aqui. E nós estamos lendo também a quem interessar possa, né? A gente voltou a ler Sandman. Então eu estou lendo Sandman desde o primeiro volume, tá? Resetamos aquele projeto de leitura antigão de quadrinhos e mangás. E desta vez nós vamos até o fim, hein? Agora, no Reading Club, nosso clubinho de leitura de originais em língua inglesa, que é uma das recompensas dos apoiadores do canal. Quem apoia o TLT na faixa de 30 reais já tem direito a participar dessas discussões que acontecem numa continha separada dentro do Instagram. Então, eu esqueci de pegar o meu Hobbit, mas nós encerramos no mês de março o Hobbit do Tolkien. E agora nós escolhemos, então, como próxima leitura do Reading Club, The Winter King, do Bernard Cornwell. Nós vamos ler juntos, então, o primeiro volume das Crônicas de Arthur. O livro físico está esgotado, portanto ele está bem caro na própria Amazon, mas a gente vai ler pelo Kindle mesmo, tá, gente? Quem não tem Kindle pode usar o aplicativo gratuito para celular, tábulas de computador, enfim. Isto não será problema. Nós já fizemos isso anteriormente. Quando nós lemos o Velho Mar, né? The Old Man and the Sea, o livro não chegaria a tempo para a maioria de nós. Então, nós lemos aqui em e-book mesmo e deu super certo. Vamos fazer o mesmo aqui com o Winter King. Gente, é um dos meus livros favoritos da vida. Para você se animar para esta leitura, veja o vídeo aqui do canal das Crônicas de Arthur. Então, nós vamos começar a leitura deste original em língua inglesa agora neste sábado, ó. Neste primeiro sábado de abril, eu vou postar lá na nossa continha do Instagram o cronograma de leitura certinho. Então, a gente costuma ler de dois a três capítulos por semana. Todo sábado eu coloco um videozinho da discussão sobre esses capítulos da semana. Quando a gente chegar à metade do livro, teremos uma live. E quando chegarmos ao final do livro, teremos outra. A intenção da live intermediária é para ver se está todo mundo seguindo no mesmo barco, entendendo direitinho a leitura, está tudo tranquilo. E aí, a gente dá seguimento e temos uma nova live quando encerramos o livro. Tudo pelo Instagram, tá, gente? Então, não adianta, tá? Não vou colocar em outra plataforma este material. Se você tem interesse em participar do Reading Club, saiba que ele funciona no Instagram. E vem dando super certo aí todos esses anos, tá? Acho que o primeiro Reading Club que nós fizemos foi em 2019, com Catcher in the Rye. Então, tá, como eu ia dizendo, neste sábado agora eu vou postar o cronograma e também um videozinho sugerindo o método de leitura. As discussões sobre este livro aqui mesmo, deixa eu dar uma olhadinha aqui no calendário, começam no sábado, dia 13 de abril, tá? E já estaremos seguindo o cronograma, já teremos lido ali os primeiros capítulos. Então, no dia 13 sai o primeiro videozinho com a discussão, certo? Então, é isso. Eu fechei o Kindle, mas vocês viram que a edição nova deste livro já vem com a capa da série, né? Dá pra sair, ou já saiu uma série sobre este... Gente, eu não vou ter coragem de assistir essa série, não. Essas adaptações das minhas coisas favoritas da vida geralmente me decepcionam muito. Então, eu deixo pra lá. De qualquer forma, pessoal, nós encerramos, né, o Lendo Shakespeare aqui no mês de março. E agora, no mês de abril, nós vamos começar um novo projeto de leitura. Então, eu preciso avisá-lo de que os projetos de leitura antigos aqui do TLT não estão mais disponíveis por aqui. Eles foram realocados, eles estão no Apoia-se. Então, se você é um apoiador, você tem acesso às leituras conjuntas, né, os projetos de leituras anteriores. Os projetos de leitura que foram realocados foram, então, o Lendo Proust, Lendo Tempo e o Vento, Lendo Guerra e Paz, Lendo Moby Dick e Lendo Paraíso Perdido. Se você tem interesse em acompanhar vídeos detalhados sobre estas leituras, os vídeos dos projetos agora estão lá no Apoia-se. Torne-se você também um apoiador do canal, certo? E os próximos projetos de leitura também vão acontecer por lá. Eu criei a faixa de 20 reais, né, de apoio por 20 reais. E você pode acompanhar, então, a nossa próxima leitura, que vai ser Bernard Cornwell também. Tem um pessoal fazendo campanha para que a gente faça essa leitura conjunta desde o começo do ano. Então, peguem seus livros aí, preparem-se, porque nós vamos ler um livro por mês desta série do Bernard Cornwell, chamada Crônicas Saxônicas, como eu já disse para vocês. São 13 livros, tá? Então, o primeiro nós vamos ler agora em abril. Eu vou fazer sempre um vídeo ao meio do livro e um vídeo ao término da leitura. Quando nós atingirmos metade da série, e aqui nós temos uma série composta por 13 livros, portanto, quando a gente encerrar o sétimo volume, vamos colocar assim, nós vamos ter uma live de meio de projeto e ao término do projeto nós teremos uma outra live também. só para apoiadores, tá, pessoal? Então, se você tem esta série encalhada aí na sua estante, leia junto com a gente. No dia 11 de abril, eu vou postar o primeiro vídeo lá no Apoia-se com a primeira metade deste livro, tá certo? E além das leituras do mês de março, durante este mês, a gente começou um novo projeto também por aqui, que é o nosso podcast, o TLTCast. Também é um projeto que surgiu de uma ideia de vocês, de um pedido de vocês, aliás. Então, é um jeitinho da gente conversar sobre assuntos aleatórios com vocês, em formato de podcast mesmo. Por enquanto, ele só está disponível no Spotify, que é um aplicativo gratuito, viu, gente? Eu vi um pessoal dizendo que não assinaria ou que não acompanharia o podcast porque é pago e tudo. Não, gente. A diferença é que, se você não paga a mensalidade do Spotify, vai ter umas propagandas ali no meio do podcast. mas, assim, nós não estamos monetizando. Serão propagandas da própria plataforma mesmo. Da mesma forma que você assiste um vídeo e tem umas propagandinhas aí no meio, pois é, então. Dá para ouvir sem pagar pelo aplicativo, tá? E este é um projeto em conjunto com o Mozão, tá, gente? Então, é uma conversa entre nós dois, sempre conversando com vocês também. Vocês deixam dúvidas, comentários, de vez em quando a gente abre caixinha de perguntas lá no Instagram também, a gente usa essas perguntas para conversar com vocês. Nos próprios episódios da Spotify, você pode deixar comentários também, quaisquer perguntas, sugestões. Enfim, tudo é bem-vindo e a gente comenta também durante os episódios, que tem ali uma média de uma horinha de duração. Então, para quem está precisando de uma companhia extra para faxina, para as horas de trânsito ou para ouvir antes de dormir, temos aí o TLT Cast para vocês. O link vai estar sempre na descrição dos vídeos, certo? Então, é isso. Este foi o mês de março no TLT, então, gostaria de agradecer a todos pela companhia. Conto com a companhia de vocês também no mês que vem. Antes de encerrar este vídeo, gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Tem bastante gente chegando agora, então, calma, pessoal, eu estou revisando a lista de apoiadores. Logo, a lista atualizada vai aparecer para vocês. Na descrição do vídeo você encontra os links para os perfis literários dos apoiadores TLT que também produzem conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. E caso você queira se tornar um apoiador do canal a partir de agora, dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E aproveite para participar da nossa leitura conjunta de Crônicas Saxônicas, hein? Pessoal, um beijo grande para vocês e até mais! Tchau! 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 Tchau!